Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se tem conta aberta no Banco do Brasil, é simples e rápido, eu vou mostrar para vocês como descobrir essa informação, tá? Então aqui eu vou usar a conta do Nubank, mas você pode usar a conta de qualquer banco, e aí você consegue descobrir se você tem conta ou não no Banco do Brasil. Vamos lá, como é que você vai fazer? Você vai simular que você vai enviar um Pix, você não vai enviar nenhum valor, é só a simulação, tá? Você vai clicar aqui na opção área Pix, ou vai clicar lá no seu banco na opção transferir, tanto faz, eu vou clicar aqui em transferir, e vou colocar qualquer valor aqui, vou colocar só um centavo, é só para simular, vou clicar na setinha, quando chegar na parte de você colocar a pessoa, você vai digitar seu nome completo, tá? Digita seu nome aqui em cima nesse espaço, ou no aplicativo do seu banco, eu vou digitar, pronto, terminei de digitar, quando você termina de digitar, vai aparecer resultados abaixo, claro que eu estou cobrindo, mas o resultado é seu nome completo, você vai clicar nesse resultado, e pronto, automaticamente o próprio sistema do Pix vai buscar aqui todos os bancos que você tem conta, nesse caso aqui, está mostrando que eu estou contando no Bradesco, no Itaú, Itaú Unibanco, e como vocês podem ver aqui, Banco do Brasil, e o melhor é que você consegue ver tanto a agência, quanto o número da conta, então você, além de descobrir que você tem conta ou não no Banco do Brasil, inclusive você consegue ver os dados da sua conta, o Pix vai mostrar todos os bancos, então se eu descer um pouquinho aqui, claro que eu estou escondendo minhas informações, mas vão aparecer aqui todos os bancos que eu abri conta, tá? É simples e rápido, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau! Tchau! Tchau!